Então, bem-vindas e bem-vindas ao Diálogo pela Democracia, um programa da Rede dos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. Meu nome é Juliana Góes, sou da Universidade de Massachusetts, Amherst. E eu sou a Elisabeth Horst Friedman, socióloga da Universidade do Sul da Clórida. O Diálogos pela Democracia no Brasil é uma série de conversas com líderes e especialistas da política, cultura e sociedade brasileira. Em cada episódio, contaremos com um convidado debatendo com nossos entrevistadores questões relacionadas à democracia no Brasil e nos Estados Unidos. Nossa convidada de hoje é formada em Medicina e Comunicação, ativista de longa data do Movimento de Mulheres Negras, Jurema Brinec é fundadora da ONG Crioula. Atualmente, diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. Jurema atuou junto a organizações e movimentos sociais nas áreas de direitos humanos, raça, gênero e sexualidade. Bem-vinda, Jurema! Olá, Juliana! Olá, Elisabeth! Olá, todo mundo! É um prazer estar conversando com vocês. A pandemia traz coisas muito ruins, mas traz coisas boas, né? O esforço da gente é criar outras fontes, outros canais, outras formas de encontro. Então, acho super legal a gente estar aqui no momento. A nossa primeira pergunta hoje é sobre o seu papel atual. Como tem sido o trabalho da Anistia no Brasil? E como podemos trabalhar a narrativa de direitos humanos para compreender o contexto racial e de gênero brasileiro? Bom, direitos humanos, questão racial, meu lugar da Anistia, papel da Anistia. A Anistia atua no Brasil. A Anistia é um movimento que teve início na década, no início da década de 60, em 1961, para ser mais exata, na Europa, na Inglaterra. A partir da indignação de algumas pessoas com a injustiça que estava acontecendo em Portugal. Jovens portugueses usaram falar sobre democracia no momento em que havia uma ditadura em Portugal. Esses jovens falaram publicamente, nada especial, e foram presos. Isso saiu no jornal na Inglaterra. Um jovem advogado viu e falou assim, ah, isso não pode acontecer. Então, a estratégia que foi criada foi juntar pessoas para escrever cartas para as autoridades portuguesas, dizendo, isso não pode acontecer, soltem esses rapazes imediatamente. Mas também escreveram cartas para os meninos na prisão, dizendo, olha, vocês não estão sozinhos, nós aqui estamos com vocês. Esse é o espírito da Anistia. Pressionar as autoridades que violam direitos humanos, ao mesmo tempo se colocar ao lado de quem está tendo os direitos violados, numa perspectiva de solidariedade. Quando a gente olha para o racismo, o impacto do racismo no Brasil e a função e a atuação da Anistia, o primeiro nível de atuação da Anistia, pelo menos nessa fase, ela está no Brasil também, desde a ditadura militar, mas nessa fase atual, pós-ditadura militar, uma das primeiras pautas da Anistia no Brasil dos anos 2000 para cá é exatamente confrontar o impacto do racismo na vida e na morte dos jovens negros. Uma das primeiras ações públicas da Anistia é denunciar, se reunir com organizações negras no Brasil e denunciar os homicídios de jovens negros. Uma fala da Anistia naquele momento foi a denúncia de que, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil e como parte da campanha chamada Jovem Negro Vivo, que apontava não apenas o fenômeno, apontava também, se colocava ao lado das organizações negras, dizendo o que o movimento negro tem dito ao longo desse tempo todo em isolamento, porque só o movimento negro dizia, e mais ninguém ouvia, a Anistia, em 2013, 2014, dizia que isso acontece, as organizações negras têm razão, a população negra tem razão e é preciso que a sociedade no Brasil e no mundo faça alguma coisa também. Antes do Black Lives Matter, a Anistia já estava mobilizando as pessoas fora da comunidade negra, fora do movimento negro, para esse fenômeno. Então, o papel da Anistia tem sido se colocar como megafone, como vetor da denúncia, vetor da ação, mas se colocar ao lado das organizações negras. A Anistia Internacional não é uma organização do movimento negro e é preciso que ela tenha certeza e se movimente nesse lugar. Mas tem o dever de apontar que, quando a gente fala e denuncia o assassinato, os assassinatos em massa de jovens negros do Brasil, a gente aponta também o outro lado. Quer dizer, esses meninos, essas meninas, essas famílias, essas comunidades têm seus direitos violados e o assassinato é a ponta do SBR. Aí a gente consegue demonstrar o que tem a ver com os direitos humanos. Primeiro, tinha o direito à vida, que foi ceifado e, em grande parte, esse direito foi violado pelo próprio Estado brasileiro. Grande parte dos homicídios que atingem os jovens negros no Brasil é cometido pela polícia em serviço, ou seja, é o Estado fazendo isso. Então, a gente mostra a violação do direito à vida, a gente demonstra o lugar do Estado e a gente também apresenta recomendações, propostas de soluções. Propostas de soluções que não saem da cabeça da Anistia Internacional, obviamente. Saem dos tratados, dos compromissos, dos deveres do Estado brasileiro em relação aos direitos humanos, mas saem também das formulações das organizações negras, das comunidades negras. Nós trabalhamos durante um bom tempo também com familiares, principalmente as mães, familiares de vítimas, apoiando. Apoiamos, inclusive, a conexão Brasil-Estados Unidos e Jamaica, onde o fenômeno da morte produzida pelo Estado e da morte de jovens negros é parecido, não estou dizendo em volume, mas é o mesmo princípio, é a mesma coisa, o mesmo impacto. Então, é assim que a gente enxerga o lugar da Anistia. O lugar da Anistia, é o lugar de colocar sobre o prisma dos direitos humanos. Essa é a nossa especialidade. A gente olha e vê. A gente não diz que foi morto. A gente diz que foi morto e, antes de ser morto, as violações foram essas. As obrigações do Estado, dos governos, que não foram cumpridas, são essas. E a gente diz também o que pode ser feito, o que deve ser feito, para se restituir o direito, e, principalmente, para que esse fenômeno não se repita. Infelizmente, ele tem se repetido desde a campanha Jovem Negro Vivo, que estava acontecendo antes, e continua acontecendo. E é preciso dizer, Juliana e Elizabeth, nesse momento em que a Covid está atingindo violentamente, especificamente, as comunidades negras, a violência e a violência policial estão aumentando e estão aumentando drasticamente. Então, nós também estamos atuando desse ponto de vista. Nós estamos com uma campanha que diz que tem como, entre os seus chamados, a ação das autoridades, é cessar essa violência do Estado nas comunidades negras, que estão acontecendo de norte a sul do Brasil. Em trabalhos anteriores, você discute como as desigualdades raciais e de gênero impactam o acesso à saúde no Brasil. Como é que o Covid-19 tem afetado a população negra? De todas as formas. Nós sabemos, as informações já dão conta que a Covid é um fenômeno que surgiu no mundo no final do ano passado, ou como um fenômeno, ou como preocupação. No Brasil, o governo do Brasil criou um grupo de trabalho, uma comissão de emergências de saúde, em janeiro de 2020. Criou uma comissão naquele tempo, mas não avisou para ninguém que o problema estava vivo. Não falou, não fez nada. Essa comissão, ou seja, nós temos no Brasil um sistema público único e universal de saúde. Ou seja, todo mundo da fronteira para dentro tem direito de acesso à saúde, seja informação, seja medidas de proteção, seja as medidas de assistência. O Ministério da Saúde montou uma comissão de emergência em saúde e silenciou as medidas. naquele momento, muito antes dele, as autoridades de saúde, as autoridades brasileiras já tinham informações suficientes para saber que qualquer epidemia, se não for feito as coisas que já tem quase uma receita de bolo, que devem ser feitas, que já se sabe, mais ou menos, que devem ser feitas para evitar a expansão de uma epidemia, ou instalação e expansão, se não se fizesse nada, os grupos populacionais mais vulneráveis socialmente seriam atendidos. Isso em janeiro, 22 de janeiro, seriam atingidos, e seriam atingidos mais violentamente. Chegou fevereiro e a Covid entrou no Brasil. Nós organizamos, onde tinha um debate há duas semanas atrás, em que uma companheira do Instituto Terra Marla, no Ceará, que ela também é presidente do Conselho de Direito de Mães, Cristiane, ela dizia, ela começou no Brasil como doença de branco rico e agora é doença de preto pobre. Esse movimento de doença de branco rico para preto pobre já era, se não se fizesse nada, a gente já sabia o que ia acontecer. Ela chegou de avião, ela chegou da Europa, ela chegou da Itália, numa parte, em São Paulo, e chegou dos Estados Unidos com a comitiva presidencial a partir do Centro-Oeste. Ela chegou assim. Então, não só a comitiva presidencial, mas gente que tinha trânsito internacional, autos executivos, seja de órgãos públicos ou de órgãos privados. Chegou assim. Mas, no Rio de Janeiro, a primeira pessoa a morrer de Covid foi uma empregada doméstica, uma trabalhadora doméstica. Entre a Covid chegar e chegar na trabalhadora doméstica, e mais do que chegar na trabalhadora doméstica, chegar na casa da trabalhadora doméstica, na comunidade da trabalhadora doméstica, havia muitas coisas que poderiam ter sido feitas. muitas coisas em termos de informação, em termos de medidas de prevenção comunitária, de proteção das comunidades, de proteção das trabalhadoras e trabalhadoras. E tudo isso foi deixado para acontecer. Enquanto os altos executivos, o branco rico, como dizia a Cristiane, teve os grandes hospitais privados, que em grande parte são financiados com dinheiro público. Os grandes hospitais privados para atender, oferecendo o que de melhor a ciência estava produzindo naquele momento, para o preto pobre, a trabalhadora doméstica, foi deixada à sua própria conta. Ela adquiriu a Covid e parece que só descobriu que ela foi a primeira pessoa a morrer depois que ela já estava morta. Depois que ela já estava morta. Então, essa negligência, que é uma negligência ativa, e eu digo que era ativa porque já se sabia antes, porque era o histórico de qualquer surto, de qualquer epidemia, não precisava ser uma pandemia desse tamanho, que pessoas vulneráveis estão mais expostas. E se um micro-organismo, nesse caso um vírus, capaz de infectar as pessoas com uma certa facilidade, estava chegando, então era preciso proteger as pessoas que não teriam, que já se sabia que os recursos não eram adequados. O sistema público público de saúde, onde 80% da população negra busca a atenção à saúde, 80% da população, e talvez agora seja mais, porque com as perdas de emprego, estão perdendo também acesso aos que tinham, os poucos que tinham acesso ao sistema privado, então quase 100% da população negra vai procurar assistência à saúde. Esse sistema estava quebrado antes da epidemia. Estava quebrado antes da epidemia. E já estava quebrado apesar de se saber que naquela época 80% da população negra era ali que procurava assistência de saúde. E se desmontou mais. E com a pandemia, à medida que a epidemia chegou, não se tomou as medidas simples, que não eram caras. Veja, as medidas não eram caras. Existe no Brasil uma coisa chamada estratégia de saúde da família, que é uma equipe de profissionais médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, agentes de saúde, que poderiam fazer um cinturão de proteção. Eles poderiam ter feito um cinturão de proteção da comunidade. E não se acionou essa estratégia de forma adequada quando era preciso. E essa estratégia está no Brasil inteiro. Foi desmontada em grande parte em algumas regiões, porque o presidente ideologizou o seu debate, dizendo que tinha profissionais cubanos, então era uma invasão comunista. Os profissionais cubanos que estavam lá, onde mais nenhum brasileiro queria estar, eles foram mandados de volta para o seu país e muitas comunidades ficaram descobertas e não se colocaram. e já se sabia em 22 de janeiro quando se criou o comitê, que muitas comunidades estavam descobertas de assistência, ou pelo menos de assistência médica, e não se fez nada. Então você me pergunta como é que o racismo influencia isso? Por que se deixou as pessoas à própria sorte? O que justifica isso em não racismo? Porque a obrigação estava lá, o direito estava lá, o recurso público, porque é financiado pelo trabalho dessas pessoas, já estava lá, mas só se deixou porque aquelas vidas na visão daquelas pessoas não encontram. É assim que funciona o racismo, em todas as etapas. Eu estou falando da gestão federal, mas posso falar em todos os níveis. A gente está tendo, por exemplo, quilombolas, quilombolas tiveram que instituir um sistema de informação, ainda que nós tenhamos sistemas de informação e saúde, que eram bem organizados antes do governo de não estar. O sistema de informação são essas pessoas que estão detectando dentro das comunidades quilombolas quem está infectado, quem está morrendo e estão morrendo à sua própria conta. E os quilombolas estão mostrando que estão morrendo um quilombola por dia. E teve uma luta liderada por quilombolas e por povos indígenas para um projeto de lei ser aprovado para garantir, para reafirmar a obrigação das autoridades a oferecer assistência emergencial a essas comunidades indígenas e quilombolas. E faz bem. O presidente acaba de vetar os itens que garantem acesso à água, acesso à assistência de saúde. Ele vetou o que já era sua obrigação. A rigor, essa lei já não era necessária, porque já era obrigação, já estava estabelecida na legislação brasileira e nas leis que fazem o sistema público de saúde. Já não era... Mesmo assim, houve a necessidade de fazer uma lei. Houve uma necessidade, de lutar para que essa lei garantisse o acesso de indígenas e quilombolas. E quando se lutou e se convenceu o Congresso a garantir que a assistência emergencial fosse para indígenas e quilombolas, o presidente acaba de vetar acesso à água, acesso a leitos de UTI, acesso a medidas de emergência. Veja, o que justifica isso não é a falta de recursos, o que justifica isso não é a incapacidade técnica. O que explica isso é basicamente o racismo. É só isso. E as pessoas continuam no veto que tem que lutar pela sua própria vida, contra o seu direito. O direito estava lá, a obrigação estava lá, mas tem que lutar pela sua própria vida ainda agora, 120 dias depois da epidemia que foi começada no Brasil. Jurema, eu gostaria de, antes da próxima pergunta, de te agradecer. Eu falo de uma posição enquanto uma mulher negra brasileira jovem, e você tocou em dois temas muito importantes da violência policial e de como que essa violência tem sido agravada, inclusive com a situação do Covid. Como uma mulher jovem que viu vários dos seus sendo enterrados por causa de violência policial, eu agradeço como uma relação geracional mesmo por ter levantado essa luta contra o genocídio da população negra, mas eu sei que é uma luta, tem um foco também do extermínio da juventude negra, e também sobre as questões do problema do acesso à saúde, né? Daqui dos Estados Unidos, eu lembro de ter recebido mensagens das comunidades, da comunidade onde eu vim, também dos lugares onde eu trabalhei, das pessoas, o que é isso? Na situação de abandono, buscando, então, vamos fazer doações, vamos cuidar de nós, já que estamos abandonados pelo Estado. E, inclusive, várias dessas mobilizações de doações, dessas mobilizações terem que pararem porque as pessoas estavam chegando com doações para suas comunidades e estavam enfrentando tiroteios policiais. E aí, a gente vê como que o racismo é cruel, né? Porque, quando a gente, inclusive, se auto-organiza para cuidarmos de nós, o Estado ainda intervém, não é que necessariamente abandone, ele intervém negativamente. Então, eu queria tirar esse momento para te agradecer de verdade. Posso fazer só um comentário sobre isso? Claro! Essa coisa geracional ou da questão da morte da juventude negra, né? A morte deliberada da juventude negra, eu quero chamar a atenção que o Movimento Negro Unificado, em 1978, foi criado nas escadarias de São Paulo, era uma articulação, Movimento Negro Unificado contra a Violência Física, era movimento, não era ainda a organização que tem hoje. Ele foi criado exatamente após o assassinato de um jovem negro em que as organizações negras disseram agora basta. Todas as organizações negras que existiam no Brasil naquela época, eu não estava lá, eu não tinha idade para isso, já tinha nascido, mas não tinha idade, mas eles foram a São Paulo, se reuniram em São Paulo e disseram a partir de agora, nós vamos nos mobilizar por isso. Ou seja, a morte de jovens negros é uma constante ferramenta de perpetuação do racismo. É a morte de jovens negros, é a destruição, a tentativa de destruição física e política das mulheres negras, é a anulação das pessoas LGBTQI, negras, a invisibilidade e a relegar a exclusão completamente às comunidades quilombolas. Gente, como quilombola, foi quilombola quem falou em liberdade, quem construiu a possibilidade de liberdade nesse país. Essa nação, se essa nação hoje se beneficia, não foi a Revolução Francesa, foram os quilombolas. E ainda assim relega, quer dizer, sim, é muito cruel, é muito terrível, tem várias faces, tem o que mira nos jovens, o que mira nos mais velhos, a gente está aqui na Covid, o presidente contra o presidente que tem 63, 64 anos e está com Covid, fica dizendo que o Covid é só um problema de velho, como se velho fosse alguma coisa descartável, não fosse, não é? Não fosse uma presença fundamental para a gente continuar como povo, pela herança, pela memória cultural, pela identidade, velho é o elo na corrente da identidade, da história, na nossa vida. Então, ele diz, lave-se as mãos, enquanto ele tem lá uma equipe médica 24 horas dentro do palácio do plantão, as nossas custas para cuidar dele. Ou seja, essa eliminação completa dos velhos, essa impossibilidade de termos velhos, a maioria de nós não chega a ser velho, a maioria de nós morre, seja jovem, a maioria não chega a ser velho, a gente nem tem direito a ter nossos idosos. É só para... Eu vim para o diálogo, você tem toda a razão, são muitas, muitas... São muitas facas nas costas, são muitas facas nas costas, são muitas balas diferentes, e são balas metafóricas e físicas. São muitas estratégias de aniquilamento, porque racismo é isso. Eu só queria... Meu resumo era para dizer, para lembrar isso, racismo é aniquilamento, racismo é violência, não existe nada fora disso. Ele tem várias facas, ele é plástico suficiente para ter várias facas, mas é exatamente isso, é aniquilamento. E, infelizmente, a gente vive tempos em que estão devolvendo para nós a nossa luta pela vida. A gente achou que tinha caminhado um pouco mais para construir nação, e povos e comunidades e sociedades que fossem capaz de garantir a vida, o direito à vida de todo mundo. E a gente está vendo agora de novo um salve-se quem puder. E os brancos saíram na frente e largaram para trás. Indígenas, quilombolas, nós. Isso é que é terrível, isso é muito terrível, porque a gente está no século XXI, esse século não deveria ser assim. Os recentes protestos nos Estados Unidos, engatilhados pelo brutal assassinato de George Floyd, trouxeram novamente à tona nas grandes mídias debates acerca do racismo enraizado na nossa sociedade, que temos discutido agora. Como você vê as semelhanças entre a situação dos Estados Unidos e no Brasil? Como, se de alguma forma, os protestos nos Estados Unidos impactaram o cenário brasileiro? Olha, racismo, racismo, como eu disse, é aniquilamento e violência. Ele é igual em qualquer lugar. Não há diferença. Portanto, a resposta daqueles, pelo menos de nós, negros e negras, tem sido semelhante. Eu não estou dizendo tecnicamente. Cada um faz do seu jeito, com as condições que tem para fazer. Mas temos lutado. E temos lutado e temos nos espelhados uns nos outros, porque isso também é o sentido de diáspora. a gente continua junto. Nós nunca estivemos separados, ainda que a gente não saiba o face a face, eu não saiba muitos nomes. Eu nunca tinha ouvido falar em George Floyd até o momento em que ele perdeu a vida. Não é mesmo? Mas a gente nunca foi separado. Diáspora é isso. Vamos juntos. A gente está no mesmo barco. Então, há muitas... Nós não fizemos nada diferente entre os outros. E temos nos espelhados. Esses intercâmbios têm acontecido, de como aconteceu na história americana, no trem, no trilho do trem, aqueles intercâmbios subterrâneos, em que se construía liberdade, ainda que a gente não soubesse direito quem estava passando pelo trem da liberdade, quem eram as pessoas que estavam onde eles estavam. Isso continua acontecendo entre nós. Sempre continua. Tanto aqui, aqui, e o Brasil, e aí também, com forte relação com os povos do continente africano. A gente sempre manteve esses intercâmbios mais subterrâneos. A gente não não vê, mas não quer dizer que eles não aconteçam. Se você pensar bem, a gente tem trocado informações, agora a gente tem as imagens, agora a gente tem a internet, mas sempre houve intercâmbios. A gente, desde... Desde o jeito de dançar uma música que mostrava um jeito de corpo que constrói a resistência, até a música que a gente construiu, até algumas palavras, algumas coisas que foram feitas entre nós, a gente trocou segredos. A gente trocou informações que eram secretas, mas não eram escondidas. A gente aprendeu a ler, ainda que não tenha racionalizado essa leitura. Então, a gente sempre teve junto. Mas, por outro lado, quando o George Floyd foi assassinado, foi exatamente numa semana do Rio de Janeiro, por exemplo, em que 17 pessoas foram assassinadas numa semana. Numa semana. a gente teve o João Pedro, mas antes do João Pedro a gente teve 13 no Alemão, 13, numa única noite, e os corpos foram deixados na rua. E o gabinete de crise do Alemão, que são as pessoas, as articulações do complexo do Alemão, que já estavam lutando por comida, por cesta básica, por... O gabinete de crise foi lá também garantir que não se... O cuidado com aqueles corpos, ver se as pessoas estavam vivas e garantir que tivesse assistência médica no ano 13. Tivemos no Acari, no Acari, na favela de Acari, a morte do Iago. A gente teve na Providência a morte do jovem que estava na fila da sexta base. Na fila da sexta base. Nós tivemos o João Pedro, em que a polícia disparou 70 tiros na direção de um grupo de meninos dentro de casa. Um grupo de meninos, amigos e primos. dentro de casa. E João Pedro foi morto pelas costas. Nós tivemos... Ou seja, essas mortes todas estavam criando também uma mobilização. Por que eu estou dizendo isso? Porque os jovens... Eu estou dando um exemplo do Rio de Janeiro só para... Porque no Brasil a violência também aconteceu e as organizações também. Já estavam se preparando para fazer alguma coisa, para dizer o basta. Com o João Pedro, já se tinha levado uma voz. Quando apareceu o George Floyd, aquelas cenas... Aquelas cenas terríveis... A conversa foi... Aqui. Está vendo? Isso não está acontecendo só com a gente. Todo mundo tem que ir. Estamos todos no mesmo barco. E aquilo chamou mais gente. Não só negros, para a mobilização. mas a mobilização estava acontecendo. A cena, a televisão, a televisão tem a potência da legitimação também. Quem estava hesitando, os debates que estavam tendo aqui eram... A gente já está se mobilizando, está se mobilizando na internet. Aí estava um grande debate. Vai na rua ou não vai? Vai para a rua ou não vai? E não era porque tinham medo de Covid. Eram os mesmos que estavam já na rua, levando cesta básica, levando higiene, levando água para as comunidades. Eram os mesmos que diziam. Mas se eu for mais adiante, porque eles estavam nas ruas e no entorno da comunidade e dentro da comunidade. Se eu for mais adiante, eu me arrisco a trazer, com mais chance de trazer a Covid de volta. Já estava lá, mas piora. Então, o debate foi esse. Mas aí, a certeza foi, na verdade, eu já não tenho nada a perder. Eu vou com todos os cuidados e foram de máscara. tentando mitigar os riscos, mas foram porque o debate foi, eu não tenho nada a perder. E que é a mesma coisa que aconteceu com George Floyd, onde George Floyd foi morto, mas aconteceu no país inteiro. E na Europa, os negros saíram na Europa. Tinha gente que achava que não tinha negro na Europa, não tinha racismo na Europa. Saíram na Europa, saíram no Oriente, saíram na África, saíram em tudo, em qualquer lugar. porque a Covid colocou a gente novamente numa situação tão limite, junto com a brutalidade policial e tudo, que as pessoas disseram, eu não tenho nada a perder. O que houve foi só um diálogo sobre quem é que vai para a rua e quem não vai. Aqui no Brasil, os jovens foram para as ruas. Os jovens foram para a rua. Os mais velhos ficaram na logística, na comunicação, na informação, dizendo, olha, vamos no diálogo com eles, como bibliotecas, como memória, como consultorias técnicas, mas todo mundo, de alguma forma, vai para a outra rua. E, de certa forma, não saímos de lá, porque estamos numa situação limite. Mas eu quero dizer que, em termos de influência, não se trata de influência, trata de estamos todos na mesma diáspora, estamos fazendo, os fenômenos são iguais. O fenômeno que institui a diáspora é o mesmo, que mantém a diáspora é o mesmo. E, portanto, a luta continua sendo o mesmo. E a gente continua, ainda que nem a gente perceba, a gente continua como diáspora, com intercâmbios, com diálogos. Então, por isso que as coisas parecem assim, a gente, será que a gente está copiando o quê? Ninguém. Ninguém. É o que acontece, é exatamente isso. Não tem nada de novo, de certa forma, aí acontecendo. Nem de tragédia, nem de resposta a ela. Jurema, uma crítica que tem sido posta historicamente a movimentos antirracistas e que ainda é relevante hoje é a falta de reconhecimento de experiências próprias das mulheres negras dentro dos contextos políticos e sociais dos dois países. Você poderia falar um pouco sobre a sua experiência nos movimentos de mulheres negras, incluindo a fundação da Crioula e da importância política e social de se falar e reconhecer as experiências das mulheres negras? Eu acho que tem... Nós aqui no Brasil, nos últimos anos, antes da Covid, nós estávamos aparentemente virando essa chave, dessa falta de reconhecimento. No sentido... E eu estou chamando isso à atenção porque tem uma questão muito crucial aqui, pelo menos no caso brasileiro. As mulheres negras se mobilizaram a partir de 2012, 2013 para a construção de uma marcha, da Marcha de Mulheres Negras que foi a principal estratégia que foi desenvolvida exatamente para virar essa chave. Não é que as mulheres negras não estivessem fazendo porque é impossível que qualquer pessoa com dois neurônios vai ver. Impossível que a diáspora se sustente se a gente não tivesse feito alguma coisa, não é mesmo? Mas por que que não se endereça, não se reconhece? É porque o racismo é patriarcal, heteronormativo e toda aquela montão de coisa que Bell Hooks sintetizou melhor do que eu, mas que está tudo lá. O racismo tem muitas faces, tem muitas ferramentas. Ele é, como eu disse, plástico o suficiente para ter muitos nomes, mas trata-se de um racismo patriarcal, heteronormativo. Então, para funcionar, para funcionar, é preciso endereçar, atacar de forma muito específica a atuação, a organização das mulheres negras. Nós sabemos, nós que somos mulheres, eu acho que todo mundo que é negro sabe o lugar central que as mulheres negras têm na comunidade negra. O reconhecimento, o reconhecimento não é dentro da comunidade, a falta de reconhecimento não é dentro da comunidade, mas é fora. A forma como o racismo precisa funcionar e se propagar é estabelecendo na sociedade essas estratégias de aniquilamento. Eu tive a oportunidade de pesquisar, de fazer pesquisa no samba. Não tive a oportunidade, não. Eu fui atrás de fazer pesquisa no samba porque é uma delícia. E a gente viu, por exemplo, quando o samba se tornou produto da indústria cultural, no início do século XX, a principal ferramenta foi estabelecer não o samba-samba, o samba da comunidade, aquilo que é uma cultura comunitária, mas o samba-produto da indústria, ele principalmente se estabeleceu buscando aniquilar a participação das mulheres negras. Então, ele virou um produto dos homens, dos homens compositores, dos homens cantores, dos homens sambistas, os tocadores, e dos homens brancos, donos da indústria. Os donos das indústrias. As mulheres que faziam tudo lado a lado, porque vinha da tradição, cada qual tinha o seu lugar na roda, essas mulheres desapareceram. E quando elas são recolocadas na indústria, elas são recolocadas como as passistas, as tias baianas. Elas têm um lugar muito marcado, um lugar muito marcado de exclusão. E isso se repete em todo lugar. Mas isso é um mecanismo do racismo. mas no samba, quem foi ao samba, quem cresceu no samba, quem experimentou o samba como cultura, não deixou de ver as mulheres lá. E não deixou de ver também do século XX para cá essa disputa ferrenha, inclusive, entre homens e mulheres dentro do samba. Homens e mulheres negras. Porque ele virou produto, ele virou lucrativo. Lucrativo não tanto financeiramente, mas o dinheiro que ele oferece para a comunidade de dinheiro. para uma comunidade que não tem nada, qualquer dinheiro é dinheiro. Então, ele também é lucrativo, mas principalmente em termos de prestígio, em termos de espaço no lugar da indústria. Naquele momento, os sambas que eram gravados, todos chamavam a mulher de vagabunda, de vadia, de bandida, de ingrata. Diziam que tinham que bater nela, que tinha que tirar ela dali, que tinha que ir. Percebem? Ou seja, o racismo patriarcal tem uma estratégia de aniquilamento das mulheres, que não é necessariamente físico, não é atirando, mas o feminicídio cresce. O feminicídio é muito alto na comunidade negra, mas não só. Então, tem uma disputa intensa, mas as mulheres estavam lá. As mulheres não saíram de lá. Nós não saímos de lá nunca. Nós não saímos da disputa nunca. Então, a gente estava... A marcha foi esse momento de dizer isso. Olha, nós não saímos da disputa, você não... nós viemos a público aqui para afirmar a nossa força. Nós viemos aqui para afirmar a nossa força e não vamos negociar com você as estratégias de nosso aniquilamento. Nós vamos afirmar que somos força e estamos aqui e não vamos retroceder. Estávamos indo assim até o assassinato de Marielle Franco. Marielle Franco é fruto dessa marcha. Por quê? Porque foi ali que as estruturas, as organizações, as estruturas da sociedade viram, foram obrigadas a se reconhecer aquela potência. Marielle já estava naquele partido, trabalhando adequadamente para aquele partido há décadas, há mais de uma década. Ela começou, bem jovem, na campanha de uma pessoa que quis ser deputada estadual e ela estava trabalhando para aquelas pessoas há mais de uma década e nunca tinha tido aquele espaço. até que com a marcha e a afirmação de existe um lugar para as mulheres negras e você não pode abrir mão, ela angariou aquele espaço dentro do partido e se pôde se candidatar à Câmara de Vereadores, ao Conselho da Cidade. E foi a quinta mais votada. Foi a quinta mais votada. Ela é fruto dessa movimentação das mulheres negras dizendo que em nosso lugar a gente não negocia. Ela é morta, isso sobe um pouquinho, aí vem a Covid. Ela é morta, as pessoas dizem, as mulheres se colocam e dizem. A gente tem que continuar, esse recado não vai ser aceito, esse recado de que se pode eliminar uma mulher negra não vai ser aceito. As mulheres se colocam de frente a frente, inclusive para serem eleitas, as mulheres que já estavam lá também prestando serviço, elas se colocam uma linha de frente, muitas não suficientes, mas várias são eleitas e a gente está nesse patamar aqui. Aí vem a Covid, a Covid é uma oportunidade. é como o samba no início na indústria. Agora tem uma certa indústria da solidariedade e da sobrevivência. E quais as mensagens que estão sendo mostradas na mídia? É que são os jovens meninos negros que estão resolvendo o problema da comunidade. É verdade que eles estão fazendo muita coisa, isso é fundamental. É muito importante a gente ver os jovens negros e colocá-los à frente, porque isso também é importante para confrontar a estratégia de aniquilamento e de homicídio. É importante. Mas não estou dizendo que somos nós que estamos fazendo isso, não é a comunidade nem os jovens negros, mas a indústria está pegando isso e está fazendo desaparecer as mulheres negras que estão, gente. Impossível imaginar uma comunidade viva sem a ação das mulheres negras. Helena Teodoro disse num livro de muitos anos atrás que o que existe de comunidade negra existe porque foi feito pelas mulheres negras em termos de manutenção da cultura, reorganização da cultura, produção econômica e política, liderando a coisa. Não existe comunidade negra sem a mulher negra, mas agora sumimos, desaparecemos. Então, estamos de novo nesse movimento de aniquilamento, porque o racismo patriarcal o que busca é oportunidades. Os racistas buscam oportunidades e o aniquilamento da mulher negra é uma ferramenta muito estratégica, bastante estratégica. Não é à toa que a campanha Serra Neme nos Estados Unidos lembra disso, porque também se mata, inclusive, mulheres negras. E por que a gente não chora essas mortes como deveria? Por que a gente não luta por justiça como deveria? Porque tem, percebe? Tem conluios, tem conluios nefastos contra as mulheres negras. É muito estratégica a aniquilação das mulheres negras. Porque se é verdade que a Helena diz que o que existe de comunidade negra foi construído pelas mulheres, pela liderança das mulheres, então, se racismo é aniquilamento, ela começa pelo aniquilamento das mulheres. Começa pelo aniquilamento das mulheres. Em diferentes níveis, elas perdem seus filhos para a violência, elas vão perdendo e olha que elas lutam para manter a vida dos seus filhos, dos jovens, das crianças sob o seu cuidado, não só seus filhos, contra forças poderosas. Todo dia, é todo dia uma luta, todo dia muitas lutas sem dormir, tanto que morremos cedo. Por isso, a luta é desigual, mas sempre se encontra uma oportunidade de reivindicar e esse processo está se colocando novamente agora. Aí, a minha história é a história de crioulo. crioula. Primeiro, crioula é uma criação de dez mulheres negras, fomos dez, não sei se sou eu, fomos dez mulheres negras e foi em 1992 e a gente tinha certeza, a gente não está inventando a roda. A gente não está inventando. Nós somos herdeiras das mulheres negras que a gente viu de perto e das que contaram para a gente o que elas viram de perto e fizeram. A gente não está inventando a roda. A organização negra existe no Brasil de mulheres negras desde sempre. desde sempre, porque é preciso. Não é só porque a gente gosta de fazer organização, é porque é preciso. A gente queria, eu gostaria de fazer outra coisa. Eu, por exemplo, gostaria de ficar em casa lendo, sentada no sol, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Não é organização, é leitura, ficar lendo debaixo do sol. Não é possível. É uma luta por sobrevivência, não pessoal, mas sobrevivência de todo mundo, inclusive da nação, das nações. Não é que eu esteja defendendo as nações. Acho que todas as nações têm que ser eliminadas, porque a nação também é racismo patriarcal, é também violenta, mas das sociedades. Então, o crioulo surge nessa perspectiva, surge para isso, surge como herdeira, mas surge no momento em que o modelo era ONG. Antes, havia associações, existia, havia coletivos, havia outros bancos. A gente surge no tempo da ONG, anos 90. Então, surge como ONG, mas nunca funcionou como uma ONG. era sempre um coletivo de mulheres fazendo coisas, fazendo coisas com outras meninas, outras jovens e outras mulheres mais velhas, como ponte, fazendo o que todo mundo estava fazendo, ou muitas de nós estão fazendo. A gente fazia daquele jeito, mas que mulher negra não precisa agir de certo nível para a organização para garantir a sobrevivência, porque a gente puxou para nós a responsabilidade de garantir a sobrevivência da comunidade, não só da família, não só pessoal. E que mulher negra não estava fazendo alguma coisa? É aí que está a Crioula. E Crioula está aí, felizmente, até agora, potente, atuante. Crioula, porque estou na anistia, não acompanho mais o cotidiano de Crioula. Crioula, muitas das iniciativas que a gente vê no Rio de Janeiro de organizações de juventude fazendo entregas dos itens essenciais para a sobrevivência das comunidades, Crioula foi a organização que reuniu esses coletivos, reuniu os recursos e desenhou a estratégia inicial. Numa iniciativa chamada Agora é a Hora, foi que a Crioula está fazendo isso, proporcionou que organizações e que jovens, meninos e meninas e suas organizações, pudessem garantir o acesso das suas comunidades, antes da política pública péssima da renda emergencial, quanto das cestas baixas, está levando dos quilombos, está levando. no Rio de Janeiro a mortalidade de quilombos é mais alta do Brasil inteiro e no Rio de Janeiro. Se morre mais nos quilombos do Rio de Janeiro do que qualquer outra parte do Brasil. E Crioula está lá, está lá também, apoiando, junto com os coletivos de jovens, porque boa parte das crioulas são mais velhas, mas não só tem gente mais jovem, que não são mais velhas, de casa, operando as coisas, os recursos, as parcerias, as buscas e a estratégia para que as coisas consigam estar lá, operando o protagonismo jovem nesse momento também, dialogando direto com os coletivos de juventude para poderem fazer. Quer dizer, é assim, mas não tem nada. O que eu quero dizer é que Crioula faz as coisas muito bem, eu sou muito orgulhosa do que Crioula realiza, mas não tem nada de novo. A gente só está aqui no século XXI, porque isso já foi feito tantas vezes antes, nem em qualquer parte da viagem. Nossos passos vêm de longe, para te citar. É, eu só tenho que fazer justiça, essa frase não é minha, essa é o titã. Isso é do livro da saúde das mulheres negras, que o subtítulo é Nossos passos vêm de longe, uma companheira chamada Fernanda Carneiro escreveu esse ensaio, é claro que nós discutimos essas coisas, e o título é dela, Nossos passos vêm de longe, mas as mulheres negras já se apropriaram, botam na minha conta, eu agradeço, mas não é meu, mas sim, agora já não é nem de Fernanda, às vezes eu encontro o Fernanda e falo, Fernanda, você não para de ser citada, mas já não é mais, é a marca da luta das mulheres negras, desse reconhecimento, era só uma frase que nós estávamos esperando aparecer para chamar de nossa. Muito importante. E, Jurema, é certo que não podemos desassociar a luta contra o racismo na luta pela democracia. Ao seu ver, qual tem sido o espaço da discussão acerca do racismo dentro das emergentes frentes democráticas no Brasil? O racismo está em todos os lugares, inclusive na compreensão hegemônica do conceito de democracia ou da prática de democracia. As organizações negras na década de 70, ditadura militar no Brasil, foram quem disse que não existe democracia no país, na ditadura. Mais ninguém falou dessa frase. Mais ninguém na ditadura disse isso. Cada qual foi para o seu lugar fazer o confronto com o machismo, mas quem citou, quem confrontou essa ideia de democracia foram as organizações negras. e não se deixou de confrontar essa ideia de democracia. É claro que na ditadura era mais simples, mas no pós-ditadura se continuou confrontando e dizendo como assim, cara pálida? Como assim falar democracia? O que você quer dizer com democracia em sociedades fincadas, o pilar da sociedade é a exclusão racial, a injustiça racial? A gente ainda está nesse debate, nesse momento com as vidas negras em porto, Black Lives Matter e a mobilização de Covid, isso recolocou, isso se recoloca. E como eu disse, infelizmente a Covid tem oferecido muita oportunidade para a reorganização racista. Eles que estavam mais ou menos pressionados até um pouco antes pela mobilização negra e pela mobilização das mulheres negras, agora parece que encontram um lugar confortável dizendo, ah, eu tenho a resposta, eu sou a verdade aqui, a democracia que eu estou pensando. Mas tem, mas é preciso lembrar, nada disso acontece sem disputa, inclusive lá, inclusive nos partidos, nas frentes, sempre houve negros lá e continua a haver. Não é, uma questão é, qual visão vai hegemonizar? Qual visão vai hegemonizar? A disputa sempre aconteceu durante um bom tempo, nos últimos anos, a hegemonia, branca, de dizer que a democracia é o que a gente acha que é, estava sendo questionada fortemente, se falava mais de racismo. Aí, a COVID, a crise, a profunda, não a COVID, mas a profunda crise política no Brasil deu oportunidade para essas frentes se organizarem e acharem que podem confrontar, porque fica fácil confrontar esse descalabro que a gente está vivendo. Então, parecia que podiam, esse sentido fortalecido, podiam confrontar sem nós. Vamos nós, a gente lidera, mas aí, de verdade, eles foram para a rua meio esvaziados também. Foi, não podia fazer isso sem nós. Aí vem a COVID e a gente tem que tratar da sobrevivência. É o salve-se quem puder, o nosso salve-se quem puder, o salve-se quem puder para as negras, inclui muito trabalho, muita dedicação. Então, as pessoas estão lá tratando das questões básicas de sobrevivência. Aí, se reorganizam de novo, dizendo, vamos nós aqui, daqui do nosso espaço confortável e de privilégio, demandar os caminhos da democracia de novo. Aí vem George Floyd e vidas negras importam. Aí, de novo, eu estou tentando mostrar que tem uma disputa constante, tem uma disputa constante. Isso está colocado em questão. Para nós, não está em questão esse conceito de democracia, porque já é reconhecido de nossa parte que não há democracia. Uma democracia, não existe democracia onde tem racismo. Isso já está dado do nosso lado. E a gente está em disputa constante. A gente está em disputa constante. O que vai hegemonizar é da disputa política. Por quanto tempo é da disputa política? Estamos na mesma, estamos em campo. Eles também. Eles também. Então, o que vai sair daí? Não sei. Mas a gente tem que denunciar o conluio político racista de novo e confrontá-lo. E isso está sendo feito. Uma hora desempata. Está no empate. Vai, vem, vai, vem. Mas esse empate, eu só quero dizer que esse empate é muito custoso para nós, porque é sobre corpos negros. O que silencia eles é a morte. Porque morre e porque a gente grida a nossa dor, isso, se não silencia, o grito de dor aplaca o volume deles. Mas, à medida que a gente realiza essa dor, ou seja, se volta a se organizar num outro tom, é preciso que a gente esteja atento para eles também não se organizarem de novo naquele tom do passado. Não podemos deixar de disputar, porque é isso que está em questão. Obrigada. E como você vê a importância de um movimento de solidariedade nos Estados Unidos? Eu não tenho certeza se eu sei a que você se refere quando diz movimentos de solidariedade. Como você vê a importância de um movimento de solidariedade com as comunidades negras e as comunidades brasileiras? É como eu disse, buscando de volta o sentido de diáspora, ou seja, estamos ligados, estamos todas e todos no mesmo barco, eu acho que essa conexão é mais do que a solidariedade, é a diáspora funcionando. Então, esse intercâmbio nosso é central, fundamental. Ele tem garantido, ainda que ele... Ele pode ser aprimorado, ele pode ter espaços de organização, ele pode ter espaços de visibilização das ferramentas. O que a gente está fazendo? A gente precisa ter formas mais... Às vezes, a gente precisa que ele seja mais visível, sua trajetória, a forma de fazer precisa ser mais visível. Ele precisa ser esse movimento assim, nas duas direções. A gente tem o que oferecer e os Estados Unidos tem o que oferecer também, para não colocar o sul sempre naquela posição muito beneficiária do colonialismo. Beneficiária no mau sentido. Então, a gente precisa ver que a potência das organizações, da organização negra, ela não tem um centro. Ela não tem um centro. Ela é diáspórica, então, o intercâmbio tem que ter todas as direções que a diáspora tem. Mas ela é central entre negros e negras. Agora, os movimentos de solidariedade mais amplos também são importantes. e que incluem outras pessoas que não são a diáspora negra, ele é importante também. Ele é mais do que... Ele precisa... Ele precisa afirmar a dimensão política dessa solidariedade. Não é aquele movimento que aqui no Brasil a gente chama de caridade. Ou seja, eu que tenho... que afirma o lugar da branquitude. Eu tenho tudo, então, eu sou generosa o suficiente para dar. Mas é o contrário. Eu dizer, eu expropriei tudo, então, é a minha hora de devolver. Mas eu tenho para devolver, eu não tenho que ter o poder de decidir o que eu devolvo. A liderança precisa ser nossa. porque é o movimento político. O que está fazendo os outros grupos, os brancos, em particular, participarem disso é o nosso chamado. Então, a gente... É o nosso chamado. Então, essas pessoas têm que se colocar no lugar apropriado de atender o chamado e não recolocar o papel, o lugar da branquitude. E branquitude como aquele lugar racista. O lugar da branquitude de definir tudo. Eu sou dona do jogo. Não é, não. Não é, não. Então, a gente tem que garantir nosso protagonismo. É preciso que aquelas pessoas saibam qual é o seu lugar nessa luta. E não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. Mas eu acho que tudo é fundamental, porque eu aprendi com muita dificuldade, demorei muito para entender, o chamado de Sueli Carneiro foi no final dos anos 90. Quando o Gueledé chamou as organizações de mulheres negras, foi em 1999, Gueledé chamou as organizações de mulheres negras no Brasil e disse que nós temos uma oportunidade aqui. As Nações Unidas colocaram na agenda, a gente nem olhava para onde, as Nações Unidas colocaram na agenda uma conferência anti-racismo. Se você, e Gueledé dizia, principalmente naquela época era Mills Iracy, dizia, se vocês forem olhar os impactos que a Conferência das Mulheres teve para o movimento feminista, é preciso compreender que não é pela institucionalidade de Nações Unidas, não é pelo papelzinho, o resultado de tratado, não sei o que, mas esse processo é uma oportunidade. Então, nós confiando na liderança de Gueledés, nós em Criula dissemos, a gente acredita em vocês, a gente vai seguir nessa trajetória. Aí, no passo seguinte, foi quando a gente estruturou a articulação de Organizações de Mulheres Negras e Brasileiras no ano 2000 e começamos a nos preparar para incidir nessa pauta, Sueli veio e disse, não existe anti-racismo sem os brancos. É preciso que a gente faça e obrigue eles a fazerem alguma coisa com a nossa liderança. Naquela época, eu achava, mas para quê? Mas, depois eu aprendi com ela que ela tinha toda a razão, porque o racismo atinge a todos, diferente, mas atinge a todos os brancos também. Eles também são, de certa forma, de formas diferentes, vitimados pelo racismo. Então, é preciso que eles façam alguma coisa, façam a mesma trajetória anti-racismo que nós fazemos. Aprender a enxergar o racismo, aprender a lutar contra ele e transformar isso em agenda política. Então, eu acho que todo mundo tem um lugar nesse movimento, seja norte, sul, seja leste ou oeste, seja todo mundo precisa ter, porque o planeta ainda é esse e a Covid está mostrando que o planeta ainda é esse. Jurema, quais são os próximos passos da luta antirracista? Como podemos construir ou fortalecer uma resistência especialmente transnacional? Bom, essa pergunta, Juliana, vem no momento em que o futuro que a gente enxerga é bem curtinho. a gente está em uma crise, em uma emergência. Em crise, eu sou médica, eu fui. Então, como médica, a gente aprende que em uma emergência a gente deve olhar no curto prazo. Olhar no curto prazo, mas o curto prazo, olhar o curto prazo numa visão estratégica. sustentar a vida de tal forma que ela possa persistir no longo prazo, permitir que o próximo passo seja dado. A gente está em uma emergência. Então, o futuro, o futuro da luta antirracista nesse momento é no curto prazo, é garantir que a gente fique vivo, garantir que a comunidade negra, a população negra saia disso viva em todos os sentidos. Viva fisicamente, viva culturalmente. Eu chamei a atenção mais cedo nessa nossa conversa, que existe uma reorganização racista nesse momento acontecendo, buscando a retirada de novo das mulheres negras da cena, buscando recolocar as relações numa chave de solidariedade branco para negro, desigual, buscando silenciar o papel das comunidades negras, buscando retirar das comunidades negras condições mínimas de agenciar a sua própria vida e sobrevivência, buscando desresponsabilizar autoridades. Então, o futuro da luta negra na emergência é reconstituir tudo no lugar, botar, garantir tudo. Não é só a comida, a cesta básica e o kit de higiene, mas é também. Fazendo garantir que essa cesta básica tem um lugar no imediato, imediatíssimo, mas ela é uma ferramenta de garantia do futuro. Então, ela tem que ser condição de possibilidade, entregar a cesta, a distribuição de cesta básica tem que ser uma perspectiva libertária, percebe? Não é só para dizer olha aí você, coitado, estou te dando essas mãos. Não tem que ser libertária, porque essas pessoas têm que estar vivas, vivas, inclusive politicamente, para construir o próximo passo da luta, percebe? Eu não consigo apontar o que vai ser o ano que vem ainda. Não é que eu não consigo, eu tenho lá minhas especulações, mas não é o momento. Isso trata-se de uma emergência. A medicina me deixou coisas na cabeça e essa compreensão de que é emergência a gente tem que olhar no curto prazo na sustentação da vida e da luta para o futuro. Então, a luta antirracista é a da sobrevivência agora, de todos os sentidos. E eu subi mais uma vez, incluindo as mulheres negras, incluindo o protagonismo das mulheres negras, porque senão não tem luta antirracista consistente no passo seguinte quando a Covid sair, porque a Covid em algum momento vai estar sob controle. Como a tuberculose está sob controle. Mas eu dou o exemplo da tuberculose porque é fundamental. A tuberculose tem vacina, é uma vacina que não impede que a gente tenha tuberculose, mas impede que a gente morra de tuberculose. E ainda assim, no Brasil, quem mais morre de tuberculose são homens negros, ainda hoje, no século XXI. E quem mais se infecta de tuberculose são os indígenas, ainda hoje, no século XXI. Ou seja, tem vacina, tem tratamento, os medicamentos da tuberculose são muito baratos. Aqui no Brasil são distribuídos gratuitamente na rede de saúde, tem profissionais capacitados de alta qualidade, tem pesquisa avançada na ciência, tem tudo o que precisa para controlar a tuberculose. mas, hoje em dia, a gente ainda morre de tuberculose. A gente tem tuberculose hiperresistente, a gente tem gente largada à própria sorte. Então, isso para dizer que o coronavírus, ele não pode ser como a tuberculose. Não pode ser como a tuberculose que continua tendo os alvos de sempre, tendo os alvos de sempre, apesar do progresso da ciência, apesar do progresso do sistema de saúde. tuberculose. Então, a gente precisa, o futuro da luta negra, construir as condições agora, inclusive, para que a Covid não seja tuberculose, não seja o que tem sido essa reorganização racista. Cada vez que a gente constrói um avanço, o racismo faz o que faz, né? Branco não morre de tuberculose, exceto em algumas condições. Não estou dizendo que branco não morre, morre sim. O HIV trouxe muitas portas abertas para a tuberculose. Mas, à medida que o HIV tornou uma doença, da população negra, principalmente, é uma infecção dos mais pobres, dos mais excluídos, tudo ficou diferente. Inclusive, a exposição dos brancos de classe alta à tuberculose. Ou seja, o futuro é agora. Só estou sendo muito simples, mas é agora. O futuro da luta política está sendo construído agora na garantia da sobrevivência da população negra. O futuro é agora, é verdade. verdade. Então, obrigada, Jurema, pela conversa. Realmente, foi um prazer e muito obrigada a todas e a todos vocês por assistir. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada. Foi uma maravilhosa experiência. Obrigada a vocês. Estou por aqui sempre. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.